Teru, não teru, não teru, loteiro lá Teru, não teru, não teru, loteiro lá Olhar instalado, pescoço enrolado Mira na própria palma, buscando o que és Num busão lotado, no carro parado Nem percebeu e confundiu conexão com seu revés Nem percebeu e confundiu conexão com seu revés E era uma máquina, China, machina, China, máquina E era uma máquina, China, machina, China, máquina Trabalho escravo, piés de mercado Produz necessidade, quer ser, vá comprar Um chip armado, de metal pesado Vou extraído da reserva, cai a bola do Pará Vou extraído da reserva, cai a bola do Pará E era uma máquina, China, machina, China, máquina E era uma máquina, China, machina, China, máquina O celular de nada é a lua Desde a vizinha, um bote A tal liberdade do civilizado Volta a favor do Estado, caça Pokémon Sonha com Dubai, aduana Paraguai Tua quimera vira pedra enquanto escutas esse som Tua quimera vira pedra enquanto escutas esse som E era uma máquina, China, machina, China, máquina E era uma máquina, China, machina, China, máquina E era uma máquina, China, machina, China, machina, China, 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Um agronegócio fez do progresso seu sócio Pra floresta derrubar Vamos lutar pra preservar a mãe terra Força o índio nessa guerra Demarcação das áreas já Se era olho no olho e mão com mão Se era olho no olho e mão com mão Sem pescoço de palanque nem nuca de procissão Era olho no olho e mão com mão O policial questionou minha decência Tratando a entorpecência como uma questão moral Que é ilegal quem lucra sem toga eterno O mais pobre passa o inferno No sistema prisional Se era olho no olho e mão com mão Sem pescoço de palanque nem nuca de procissão Se era olho no olho e mão com mão Vida rodar, circular, mundo moinho O caminho é o caminho, o farol é o luar Abadear, 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 abadear Se era olho no olho e mão com mão Era olho no olho e mão com mão Sem pescoço de palanque nem nuca de procissão Era olho no olho e mão com mão Era olho no olho e mão com mão Era olho no olho e mão com mão com mão com mão E aí, já é nosso fim Pra começar, vamos lá E aí, já é nosso fim Amanhã vai ser maior E aí, já é nosso fim 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 Arô e leuá Com direito à espada de Ogum Na passada de Pai do Xalá Nossa história não é de ontem Amanhã não vai acabar Que bom pode celebrar Ficar no corpo, no coração A matéria do encontro que há A estrada é o mar Até mais, até lá Até sempre Legenda Adriana Zanotto